Paineira velha Meu passado está guardada no coração Te conheci, eras pequena Em meio ao mato onde nasceu E todas as tardes eu te regava E assim depressa você cresceu Paineira velha na tua sombra Com minha amada fui tão feliz Colhendo as cores que você dava Mas o destino assim não quis Em uma tarde você murchou E o canarinho emudeceu E no seu tronco só encontrei O nome dela eu adeiro Paineira velha Naquele tempo Já se passaram muitos janeiros Ainda é tão boa Tua sombra amiga Hoje é pousada dos roiadeiros Já não existe mais o terreiro E o meu ranchinho se pode cobrir E a tua casca cresceu de novo E o nome dela também sumiu Paineira velha Paineira velha Paineira velha Piela amiga Nossos destinos São sempre iguais Se estou contente Se estou contente Você floresce Quando eu padeço Suas flores Nascemos juntos Paineira velha Vamos morrer Nesta união E vossos galhos Querem uma cruz E sua madeira Querem um caixão Terceiro